Essa foto não engana ninguém Esse copo na mão tá forçado também Que papel feio, hein? Fiquei impressionado Mais falsa que nota de cem do banco imobiliário Não tem filtro nem meca e que disfarça é a solidão É na nina não, vai bebendo aí Cuidado pra dignidade não cair Cê tá tomando saudade engarrafada Não dou dois dias pra você bater lá em casa Depois de uma noite frustrada, maquiagem borrada Cê vai ver que amor é amor e balada é balada Cê tá tomando saudade engarrafada Não dou dois dias pra você bater lá em casa Depois de uma noite frustrada, maquiagem borrada Cê vai ver que amor é amor e balada é balada Cê tá tomando saudade engarrafada Cê vai ver que amor é amor e balada é balada é balada Não tem filtro nem meca e que disfarça é a solidão Não tem filtro nem meca e que disfarça é a solidão Não é na nina não Não tem filtro nem meca e que disfarça é a solidão Não tem filtro nem meca e que disfarça é a solidão Cê tá tomando saudade engarrafada Não tem filtro nem meca e que disfarça é o mar Não tem filtro nem meca e commar Não tem filtro nem meca e que disfarça é a solidão Não he 참atado